Música 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 Bem-vindo mais um Horário reservado, propaganda eleitoral, gratuito da Leste Caralho, o governo só inventa de merda, não sei de onde se tiraram, deixa eu jogar, só que a gente não viu, caralando Porra isso, eles pagam uma fortuna, fazia-se para os renais, tudo mais bem feito, porra, acho que é o filho Música Música Aê galera, bota aí, Luciano Leste, Rock e Roll Aqui em Partido Leste, meu número é 1, 2, 3, 4, 5, 6, valeu aí véi Música Música Eu prometo Mais Ramones Ramones, Partido do Ramones Vote para mim Vote em mim E meia meia Nove nove Vai votar Eu vou roubar pouco Música Eu prometo Mais cachaça Se votar em mim Vai ter cachaça A vontade O número é É 1, 2, 3 Pinto 1, 51 Tá votado Música Vocês confiam na urna eletrônica? Na nossa atual urna eletrônica? Quais são os dados que a urna não é segura? Por que a urna não é segura? Ela foi feita em 96 Foi a primeira aplicação dela Foi muito bem aceita pelo mundo, pelo Brasil Era uma coisa... Mas ela tá defasada, não é? É Naquela época foi muito boa Os designers queriam ser capazes de processar grandes quantas informações Mais rápido que qualquer outra Interesse porque Não mais cair de... Não... Não de... Como é? Duvide dela Ou duvide... Du... Você tem que duvidar De toda a se chama eleitoral brasileira desde o começo Eu duvido também de toda a se chama eleitoral Como ele se... Colo Ela foi eleita Mas será que o Lula não poderia ser eleita em 90? Então você tem que... Tem que duvidar Sempre tem que duvidar Tem que ver os conceitos É, por que sempre duvidamos? Porque senão não tem fiscalização Se não tem dor, não tem fiscalização Se não tem dor, não tem fiscalização O tema da urna eletrônica é o seguinte São vários, certo? Mas... Uma... É que... A tecla dela Aquela coisa que a gente tecla Uma pessoa pode muito bem chegar ali e mudar... Os números Os números E deixar a gente pensar que a gente está digitando o que a gente quer E não é Segundo Se... Aquela tecla ali seria muito melhor se fosse top screen Já na tela Seria muito mais difícil de fazer um negócio desse Mas teria mais impossibilidades, né? Isso Segundo Por que que não saia comprovante Impresso Impresso Do que eu votei De como eu votei De quem eu votei Segundo eles Isso é um gasto a mais Para eu me confirmar Para eu me confirmar Na internet Exatamente Isso eu deveria desistir É, hoje é fácil Mas eu me importo desse No 96 não era fácil No 96 não tinha É fácil de novo Estava começando a internet Era que a internet de escape Tinha, 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 Tinha Nada Deve ter ligado Os caras Eu acho Que Isso aí poderia ter muito bem assim Já saiu A gente imprimia E ficava no bolso quando a gente quisesse consultar A gente ia lá para o código lá Você botou em fulano Cigano de botão Cigano de botão Acabou Mas não Tem porque não tem Ah não Aí diz assim Não porque a onda eletrônica é segura Porque não tem acesso à internet Sim, quem que me garante Que quando eu pego os dados Ninguém Que é um disquete É quase um disquete né É É É É Então Pega o USB lá Que tem até um disquete Lá Que bota no envelope que está lacrado Que me garante Que aquilo ali Que ele não toque envelope Um extraviou Um extraviou Quem me garante Qual é a garantia Tem alguma filmagem Tem alguma coisa O sistema não é falho O sistema não é falho Mas É controlado pelo homem Aí O sistema não é falho Exatamente Porque aí O papel é falho Porque o papel O homem olha E ele vai anotar ali O voto Ele pode ter confundido Ele pode ter Um sono Sabe Mas o sistema não é falho Ele quer controlar pelo homem É a mesma coisa E Só que Eletronicamente Porque antigamente A gente escrevia no papel Que estava na urna Isso Aquela urna Eles iam pegar e fazer a contagem de votos Não era seguro Porque As pessoas envolvidas Podiam Podiam ser corrompidas E a mesma coisa Não mudou nada E o que muda Que a urna eletrônica Não mudou nada O que que mudou Nada Só a facilidade de mudar De burlar É Melhorou Porque você pode pegar um diretor Ele pode trabalhar ali Com 10 mil pessoas Piorou Exato Piorou 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 Na época que foi lançada Aí não tinha Pelo menos Um papelzinho assinado E Sei lá As urnas eletrônicas Mas Poderiam Hoje Deveriam Ser feitas As urnas eletrônicas Que existem nos outros países Até aqui na nossa América do Sul Que elas emitem Uma nota Com o registro Do nosso voto E Seqüência Feito um código de barra Para fazer a leitura Para comparar O voto eletrônico Com aquele que saiu Da notinha Que a gente recebeu Dá para saber Se existe alguma fraude ou não Mas Pelo que parece É Que a gente A cor Os Políticos Os investidores Das máquinas Não querem Que a gente Tenha Esse poder Existe em dizer Fazer propaganda E dizer O TSE Que é a urna mais segura Do mundo Se fosse a mais segura Por que que nenhum país Do mundo Aceitou Nem O Paraguai Que é um dos recordistas De falsificação Aceitou Porque achou Inconstitucional Não aceitou Por que? A gente é obrigado Sendo O maior País Da América do Sul E da América Central A gente tem que ter Uma urna dessa Fica para você aí Pensar Se realmente Vale a pena Você depositar Sua confiança Nessa urna eletrônica 1, 2, 3, 4 Qual o problema De votar em branco E qual a diferença De branco para nulo Então vamos supor Que a gente vai Te candidatar Eu sendo honesto É o A Jonas faz G É o B E Ele faz Chip Chip É, Davi Chip Davi Viado Vamos dar 3 exemplos aqui De como Os votos nulos e brancos Podem alterar Todas As eleições As eleições Vamos votar Doze Pessoas Que estão assistindo O vídeo Que estão assistindo O vídeo Nós só vai dar Doze Doze Pessoas Vou votar Duas pessoas Votou em Chip Quatro votou em Pajé Doze Doze Completou Ninguém votou Nem em branco Nenhum Certo Certo Doze Dividido por dois É seis Então a média Cinquenta por cento é seis Quem passar de cinquenta por cento Irá direto para o primeiro turno É, já eleito Já eleito Já está eleito 50% para baixo Quem passar De cinquenta por cento para baixo Aí vai para o segundo turno Então eu estou no segundo turno Nós dois estamos no segundo turno Aí Davi vai me apoiar Podendo Davi apoiar você Ou também me apoiar Meu amorzinho Não, é bom lhe apoiar A gente é comunista Aí Socialista É uma eleção justa Segundo turno Segundo turno Vamos lá Eu vou dar o ministério depois Vê se Segundo turno Justiça 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 Justificado e Justo né Justo é A maioria não decidiu aí Vamos lá Agora é o voto branco Segundo hipótese Voto em branco Vamos supor que Uma pessoa votou em branco Uma pessoa votou em chip Quatro continuam votando em pajé Vão por cinco e doze E seis votou em mim Vamos fazer a desconta Doze Quantas pessoas votou? Doze menos uma Dá onze É Dividido por dois Dividido por dois Cinco vírgula cinco Agora você quer votar em branco Para Para Anular a eleição Não vai anular não Vai anular não Só depende do juiz Entendeu? Vota em branco É outra concepção Se você votar em branco Por ser da pessoa votar tudo branco e nulo, o senhor é o governador. Exatamente. É isso? Agora, se a sua cabeça, suas ideias são votar em nulo por outros motivos, não tem... É. Se a sua ideia for votar em branco e nulo por um protesto, para mostrar para a sociedade... E não quer, você não quer... Porque para mudar, está ótimo. Agora, para dizer que vai destruir as eleições e agora... Não vai. Não vai, isso não existe também. Porque o Brasil, qualquer país... Só o juiz determina isso. E qualquer país tem que ter um governante. Então, pega ali o violão para ti. Toca aquela música da Leste. A religião política. Então vamos cantar aqui a música de... Daquele... Da Leste. Para todos os políticos pastores. Vai aí. Um, dois, três, quatro... Um, dois... Um, dois, três, quatro... Para que democracia se existe religião? Essa hipocrisia com onda nesse... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... A paz é melhor que a guerra... Mas tem gente que prefere a guerra... A paz é melhor que a guerra... Mas prefere a guerra... Prefere a guerra... A paz é melhor que a guerra... A paz é melhor que a guerra... Quem tem que prefere a guerra, a paz é melhor que ir à guerra, mas prefere a guerra, prefere a guerra. Segue a nós aí e se inscreva aí no YouTube, beleza? Tchau! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3! Para que democracia...